Você vai comprar tudo novo pra aquela casa, manda te dizer o Senhor. Desde os móveis planejados, dos planejados da cozinha, até as roupas de cama do teu quarto, do quarto das crianças. Eu vejo o Senhor trazendo uma mudança. O Senhor te dará a condição de comprar e pagar à vista. Escuta com atenção. Você vai imobiliar a tua casa nova, casa nova do jeitinho que você pediu em oração. E você vai comprar e pagar à vista porque o Deus, dono do ouro e da prata, te dará a condição. Eu tô todo arrepiado. Provérbios 13 diz que aquele que despreza a profecia se perecerá, não despreze essa bênção que o Senhor entrega nas tuas mãos. O tempo da dupla honra, o tempo de cantar chegou, manda te dizer o Senhor. Desde os planejados, até o fino acabamento da tua casa. Do jeito que você sonhou. Do jeito que você pediu em oração. Escuta. Hoje é dia 6 de novembro, dia que Deus fala contigo. Se você tomar posse, coloca nos comentários o teu nome que eu vou orar ativando na tua vida essa prosperidade. Fortalece o conteúdo do profeta com o coração, com uma estrela, com mil e o Senhor te retribuirá. Escuta com atenção. Escuta isso. Você vai comprar desde os planejados até as roupas de cama. Até as roupas de cama. Diz o Senhor tudo. O guarda-roupas, roupas suas. O Senhor vai trocar tudo. Vai ser tudo coisa boa. Porque Deus viu o teu coração. Viu a tua aflição e sabe o tanto que você sofreu. O tanto que você pediu. E manda te dizer o Senhor, o tempo de cantar chegou. Tu vai desfrutar de um novo tempo. Tu vai desfrutar da terra que mana leite e mel. Tu vai desfrutar da prosperidade e da bênção financeira para as tuas mãos. E o nome do Senhor será glorificado. Ramai, ô Sôbria. Remendivá, Sérgia. O Deus vivo te alcançará com a solução. Eu vejo você entrando nas lojas. Eu vejo você indo com a tua família escolhendo a dedo. Porque o nosso Deus não é Deus de pouco. É Deus de abundância. Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Aquele que pede, pede com fé. Esse receberá. O Senhor te entregará. Dará a ti a condição de realizar esse sonho. Que diga-se de passagem, é um sonho antigo. É um sonho que você sonhou há muito tempo. Tem clamado, tem pedido a Deus. Deus dará condições de comprar e pagar à vista. Para que o nome do Senhor será glorificado. Seja glorificado e toma posse. Pois o milagre é teu. Você vai desfrutar desse novo tempo comprando tudo.